É tipo assim, às vezes você fica meio abobalhado com as questões da internet Você entra tranquilo lá no seu Facebook, você tava curtindo as coisas De repente alguém coloca assim, meu fechamento é você, mozão Bem, aí vem outra pessoa e fala, ah, que hoje deu onda Beleza, aí você fica meio sem entender o que tá acontecendo, o que é isso, o que significa isso Aí você vai pesquisar a fundo o que é essa parada de deu onda Aí você descobre que é isso aí Sua presença me deu onda Você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Eu fiquei assim, olhando Eu ouvi as duas versões, né O pai te ama e meu Paulo te ama Eu fiquei olhando assim Sem reação pra fechar o vídeo Sem essa, não tem como você ver uma coisa nojenta E vai lá e fecha o vídeo, acabou se não quer ver mais Eu fiquei sem reação Nenhuma pra poder fechar o vídeo Sem reação Eu fiquei raciocinando comigo mesmo O que significa isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? É como você acha que fica ruim Mas é porque vai piorar Vai piorar, ficou ruim Tenha a plena certeza que vai ficar pior Vai ficar pior, não tem jeito Não tem jeito, cara E você não tem como reuntar contra isso Vai ficar pior, vai ficar ruim Porque a gente passou do Tá tranquilo, tá favorável A gente passou do Taka Taka Do DJ Maneirinho A gente passou pela Emissi Melody A gente passou pelo Bang da Anitta Aí você para Aí você pensa Vai parar aí Não adianta Não para O pior ainda está por vir É bíblico isso É bíblico O pior ainda está por vir Esse é o princípio das duas É o princípio das duas Não tem jeito Aí eu fui pesquisar Deu onda O cara fala de maconha Fala do consumo de droga Explicitamente E a pessoa deu onda A pessoa está achando graça Um maconheiro Fazendo apologia à droga E a música vira sucesso A música estronda O cara vai cantar Naquele programa de amanhecer Da mulher do William Bonner Aquela moça lá O cara vai cantar No programa da mulher de manhã Que era para passar a TV Globinha E passa essa merda Você consegue acompanhar O raciocínio O tamanho da periculosidade Que está acontecendo É o nosso Brasil É o nosso Brasil É a nossa música É a mídia Então essa semana Hoje é quarta-feira ainda Quarta-feira E a semana já está carregada de coisa Eu não sei Não tem como você mais falar do funk Que explicitamente Vocês sabem que algumas pessoas Tornam o funk ruim O funk não é ruim As pessoas que tornam o funk ruim O funk Na minha época Que eu ouvia funk Era Claudinho Bochecha Marcinho Goró MC Marcinho Marcinho Cacau Na época que eu ouvia Você tinha letra para você Você tinha 5 minutos de funk Mas sem repetir As letras Só tinha um refrão Que repetia Mas as letras Não ficava só Bang, 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 bang The Wonder The Wonder No falsete dela Não tinha essa porcaria Tinha funk proibidão? Tinha funk proibidão Mas tinha alternativa Para você ouvir Hoje não tem alternativa Ou você ouve essa bosta Ou você ouve essa bosta Se você quiser ouvir funk É essa merda Ah, mas é a música de balada Mas é a música de boate Se a gente não vai para o boate Para ouvir sertanejo Para ouvir música lenta Tango A gente vai para ouvir curtição Não sei o que Beleza Mas tem que ser uma porcaria dessa Antigamente tinha curtição também A galera não deixava de sair Para curtir não A galera curtia os bailes Mas tinha música A música é para dançar Não é para você Já chega Já praticando O ato sexual A música já te força A fazer isso O fome que em si Já é um ritmo envolvente Aí a pessoa já engloba A questão da putaria Esse que é o problema E como eu falei A semana está tão carregada Tão carregada Que eu não sei qual foi Qual o dia que foi Que o pastor Valdomiro Sofreu atentado Já deixo claro aqui Porque eu não desejo O mal para o cara Não A gente não deseja O mal para a pessoa A justiça maior É a justiça divina Esperamos pela justiça divina Mas é complicado É algo que parece Ele estava orando Para um camarada lá Para o camarada Que deu o facão usada nele Ele falou que ia crucificar o cara Que não sei o que E tal O cara ficou amedrontado Pegou um facão Deu duas facas usadas nele E o pastor Wolverine Tomou duas facas usadas O cara pega a camisa sanguentada E vai vender O pessoal passar a mão Na camisa sanguentada dele Porque é milagre É um milagre Ele está vivo Então a camisa dele O sangue dele É um milagre O cara está distorcendo a Bíblia Tirando o foco Do sangue de Jesus O Espírito Santo Dizendo que o sangue dele Faz milagre Olha Olha Aonde a gente chegou Olha aonde a gente chegou Eu não vi Tem coisa Que é melhor você nem ficar sabendo Eu li a notícia Eu li Reli Li de novo Para ver se era aquilo mesmo Isso não era um sonho Isso não era uma alucinação minha Não era aquilo mesmo Pastor Valdomiro Dizendo para os fiéis Passar a mão na camisa dele Porque a camisa dele Em sensação inventada Faz milagre Ele cura As pessoas Ele já ressuscitou pessoas Ele cura câncer Ele faz um montão de coisa Na vida da pessoa E quando ele tomou uma faca usada Ele foi para o Sírio-Libanês O hospital mais cabra do Brasil Ele deveria ter ficado na igreja dele E pediu alguém Para orar por ele Para o corte ali Cautelizar Cicatrizar Voltar ao normal Ele não Vou ver ele É para ele ter feito isso Não Ele foi para o Sírio-Libanês Para fazer a costura Para dar os pontos ali Ele fez isso Por que? Ele é o meu cara Aí ele fala para os fiéis Que ele precisa de oito milhões Para ficar um mês no hospital Enquanto os próprios fiéis deles Passam fome Estão adentados Não tem auxílio nenhum Mas ele quer os outros milhões Para poder ficar um mês Num Sírio-Libanês lá Que é um hospital caro Mais caro do Brasil Esse é o pastor E o Ageno Duque Para não ficar atrás Simulou uma cena De um cara Que foi atacar ele Com a faca E ele falou que Pastor fraco Toma facada Ele não toma Ele é o macho Ele é o espertão Olha o Ageno Duque falando Pastor fraco Toma facada Eu não Eu não tomo facada Não Um circo vai puxando o outro É uma merda Um circo vai puxando o outro Vai dando essa merda toda Que você acompanha aí Na internet Na TV Seu retardado Para de acompanhar Esses caras Vai ler a Bíblia Você está deixando de ler a Bíblia Para ficar acompanhando Esses retardados Não vai te levar a lugar algum Você ficar fazendo essas merda Ficar doando dinheiro Para pastor Ladrão Não faça isso Valorize o seu trabalho O seu suor Dê comida aos seus filhos Alimente um mendigo Que está na rua Passando fome Alimente um cachorro Que está na rua Mas não dê seu dinheiro Para pastor ladrão Saiba Vai estudar O que é dízimo Vai estudar O que é dízimo Dízimo não é isso Que eles estão pedindo Na televisão não Vai aprender O que é dízimo O que é dízimo O que é dízimo Que eles estão pedindo A gente está pedindo